Irmãos, o alto vem emitindo alertas para a humanidade terrena. Deus, que é Pai, não deseja punir a sua criação. Mas os sinais que enviou já deveriam estar repercutindo no comportamento da humanidade terrena. Poucos são os que se atentam para as mudanças que a Terra está passando. A grande massa ainda hipnotizada, tentando abafar a sua consciência para aquilo que já se escancara a OS olhos materiais. A Terra se encontra em convulsão geológica e as guerras vêm se aproximando, cada vez mais, dos quintais das casas dos indiferentes. Nós, da cidade intraterrena de Oké, estamos recebendo diariamente sinais para agirmos, para estarmos de prontidão para as batalhas que se materializam no plano físico, para as catástrofes que aumentam de volume e de intensidade de destruição. É grande o número de resgatados que temos recebido, atendendo a OS pedidos de socorro da espiritualidade, pedidos estes que jamais refutaríamos. Recebemos irmãos de várias nacionalidades em estados lamentáveis de perturbação. E aqui vai um alerta para todos. Preparai-vos, não somente fisicamente, sabendo que é importante mantermos vossas reservas físicas e materiais para as horas de sofrimentos e angústias que se aproximam da Terra, mas também vos prepareis mentalmente e espiritualmente, para que quando a dor bater à vossa porta, não sejais pegos de surpresa, unindo-vos à turba desarvorada. A mente humana é muito frágil diante da dor e da destruição. Algumas se perdem, causando danos à sua frágil estrutura, chegando até nós habitadas, desarvoradas, alucinadas, repetindo incessantemente as cenas que vivenciaram. Grande parte dos desequilibrados são de religiões que não os preparam para o momento da dor, prometendo um céu fictício de recompensas para as ações violentas no plano físico. Deus, a divindade, o Mestre Jesus, jamais recompensariam um ato violento com o paraíso. Antes, é preciso passar pelas dores, renúncias e sacrifícios para alcançar as paragens de luz. Cada país passará por uma limpeza planetária, de acordo com as ações do seu povo. Se hoje, diversas nações passam por dores e violências, é porque antes viveram pela espada, massacrando o seu próximo por domínio e poder. O Brasil também passará por horas de angústias e sofrimentos, que chegarão em momento oportuno, mas abrigará também muitos irmãos desarvorados, tanto no plano físico como no plano espiritual. Todas as cidades intraterrenas estão em alerta. Estejais vós também em alerta, preparando os vossos kits de socorro, preparando também de maneira sutil o espírito daqueles que vos cercam, principalmente os mais próximos, pois não conseguirão agir sozinhos na hora necessária, e precisarão de outras mãos para auxiliarem a enfrentar o que virá. O amor de Deus e o cuidado do Mestre Jesus se estendem por todo o planeta Terra. Muitos que estão fazendo a passagem de modo violento nesses conflitos insanos estão chegando até nós, e sendo encaminhados rapidamente para as cidades intraterrenas, para as naves, sendo diversos encaminhados inconscientemente para o exílio. As cidades espirituais estão abarrotadas dessas almas, e devido ao crescente número de desencarnes em massa, que já estava programado para a Terra, não fazem mais a passagem de recuperação das forças. São encaminhados diretamente para o astral dos planetas de exílio, para continuar em sua jornada evolutiva. Finais de tempos exigem medidas drásticas e decisões rápidas, e os dirigentes espirituais já estavam esperando a eclosão desses conflitos, e outros mais que virão, conforme o aviso do Mestre Jesus deixado em seu Evangelho. O plano astral encontra-se muito conturbado. Nós, intraterrenos, estamos resgatando aqueles que possuem condições para permanecerem em nossas cidades, pois aumentou consideravelmente o número de internos nas cidades intraterrenas. Alguns ficam internados por algum tempo, sendo posteriormente encaminhados para o exílio. Devido à sobrecarga nas colônias e cidades espirituais, por causa do momento que a humanidade atravessa, abrimos postos de socorro em grande parte das cidades intraterrenas, espalhadas por todo o planeta. Esses irmãos chegam em nossas cidades adormecidos para acalmarem um pouco a mente, pois é grande o impacto, ao entrarem no plano astral, de absorver a loucura, o grito, o desespero, o choro. Irmãos, se pudessem ter os ouvidos de ouvir e os olhos de enxergar o que vemos, saberiam que a guerra que todos esperam e comentam no mundo físico já é uma realidade no mundo astral. A Terra entrou numa fase em que não haverá mais tréguas entre os ataques, pois que viram no medo e na manipulação das mentes a grande oportunidade, segundo pensam, para dominarem a Terra. A seleção do joio do trigo anunciada pelo Mestre está cada vez mais intensa e a peneira. Cada vez mais fina.